Gente, começando mais um vídeo de Resident Evil Zero Vamos lá por aqui Chave da fábrica É nóis, brother Não é mole Não é mole Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar um app aqui Vamos lá Vamos lá O roubo Chefão à vista Vamos lá Vamos lá Abre aqui o mapa A direita tem uma escada Ah, eu errei Eu tenho que usar a chave Aqui, brother Tinha um local O local do Resident Evil 2 Mesmo local Mesmo era com adulto também Mas tem uma área do Resident Evil 2 Diga-se de passagem E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, vei dano. Bom, vou jogar de novo, de qualquer forma. Não posso levar dano aqui. Factory Complete. Eu vou terminar o vídeo, mas eu vou jogar de novo. Porque eu não posso ficar no Dungeon no final do jogo. Eu vou jogar de novo. Bom, como eu já disse, vou jogar de novo. Porque não dá para continuar o jogo no Dungeon. Não dá. Eu vou jogar de novo. Eu não estou usando isso para conseguir o troféu, gente. Eu não peguei todos os documentos e esqueci o meu trem. Tá aqui, meu vídeo termina aqui. Eu vou chegar de novo porque fiquei no Dungeon. Meu vídeo termina aqui. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.